Cheirando what you want, show no meu pano, tô virgulado Invejoso, babando ovo pra vir parar do meu lado O que? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Faz um passo calmo, sai de frente, não é de render Mas a vida é louca no mundão, não é só tá de passagem Lembro dos quebrados que passei pra viver essa fase Vários vai querer colar do lado e virar teu amigo Quantos vão falar que é de verdade pra te ver perdido Nós que sustentar na raça, humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão por...